E ontem por volta das 21 horas, um acidente na SC 120 próximo a Agape. A motorista do Siena Placas de Curitibanos perdeu o controle do veículo vindo a capotar. Cinco pessoas com ferimentos leves foram atendidas pelos bombeiros e SAMU. Após foram conduzidas ao hospital regional. A PM auxiliou no local até a chegada da polícia rodoviária estadual. Com informações, Júlio Cesar para curitibanosonline.com